Meus amigos do canal no Youtube e os pilõezinhos, Pernabota tem uma história bem interessante para contar Você dorme o que Pernabota? Eu dormo pensando que eu falei no outro dia E é, já planejando né? Planejando, o desenho já estava filmando Quando eu fecho um olho eu to abro, não é assim não Tem que estar ligado É, 24 horas Ô Pernabota, Moisés ele abriu o mar vermelho com o cajado E você tem um cajado também, que história é essa? Vai abrir o que? Isso eu ganhei em Nogueira Eu fui brigar e o cara disse que me matava eu Cadê o cajado? Mostra aí Esse cajado aí é para abrir o rio Pilõezinhos, é? É Porque Moisés abriu o mar vermelho Vem de encomenda Na fazenda lá de Rio Negro, lá em cima Certo Agora isso aqui não cai não, Pernabota Isso aí, Pernabota, é para segurar o teu peso, é? É, é o peso mais demais Acho que tem um... Acho que tem um aconselho a mais, né? Pesa? É, o revólver de lado As pistolas Aí tem que estar aí, né? Preparado Repita a história, você já dorme Pensando que eu vou fazer no outro dia Muito bem Dê um salve aí para os amigos E diga Porra, meu Você escutou a minha história, amigo? Que eu falei Que eu faço Pensando que eu vou fazer no outro dia Porra, meu Demora